Daí eles não me davam dinheiro nem pra comprar um milho. Vê isso, o que tá acontecendo? Cortaram a luz? Será que a Larissa não pagou nossa conta? Pô, aquela pirralha tem que se esforçar mais, hein? Já foi melhor nisso. Mas amamos muito ela, né, querido? Real, amamos real. Como assim ela é rica e fácil de explorar? Por que aqui, velho? Vamos questionar tudo. Basta, Larissa Manoela, vocês gostam de paçoca? Claro, a gente até comprou um pote com 100 paçocas. E demos duas pra Larissa porque amamos muito ela, né, querido? Amamos real, real. Estou passado! Olá, pessoal, tá começando mais um Podem Cancelar direto aqui do Limpo dos Cancelados. Com um casal de coroa que eu nunca vi na vida, mano. O que houve com vocês, velhos? Tomamos um expose da nossa própria filha. Real, muito real. Mas quem são vocês? Os pais do Raluca? Não, somos os pais da Larissa Manoela. Amamos muito ela, né, querido? É, amamos real. Peraí, velho, mas não tava rolando uma treta que ela tava acusando vocês de exploração? Tá sabendo das fofoques, hein, mano? Tudo mentira. A verdade é que a gente só tava cuidando do dinheiro dela, né, querido? Real, muito real, mas muito mesmo. Mas eu ouvi os áudios, velho. São horríveis. Mano, logo você falando de áudio. Ué, melhor tomar expose do pessoal da pelada do que da própria filha. Pode cria. Mas que lugar é esse que a gente veio parar, hein? Mano, aqui é o limbo dos cancelados. É tipo o inferno que a mina te manda quando você se comporta mal. E como é que volta pra realidade? Eu gosto de real. Velho, depende. Deu no fantástico? Sim. Ah, mentira. E pelo dia dos pais, velho? Que mau gosto. Porque eles vão levar o dia das crianças, mano. O casal Nardone. Pode esquecer então, velhos. Se deu no fantástico, o retorno é impossível. Mas, Larissa Manoela, eu trouxe aqui o Pedrinho e ele quer ser explorado por vocês, né, Pedrinho? É. Ele tem todos os requisitos. Fala pra eles, Pedrinho. Eu canto, danço, sapateio e maltrato o Cirilo. Mas e então? Vamos abrir uma empresa pra sugar a grana dessa fofura? Sei não. Ele tem cara de que vai processar a gente e pedir muito dinheiro, né, querido? Real, muito real. Ah, fora daqui. É, fora daqui, aproveitador de aproveitadores. Tomara que ela ligue pra Suzana e vão resolvem. Mas então, mano, eu acho que vocês têm a liberdade de explorar. O Estado não tem que interferir. Por falar em Estado, velho, adivinha quem que já deve estar querendo se aproveitar da polêmica dessa história? Companheira Larissa Manoela, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu te dou um milho. Minha mãe te dá um milho. Meu cachorro não te dá um milho. Ele te dá um au. Obrigada. Larissa, quando eu era criança, a gente não tem dinheiro pra comprar mil. Então a gente comia sabe o quê? Calango. Mas, presidente, o senhor me chamou aqui pra falar da minha história triste ou da sua? Companheira Larissa, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou bom em confortar as pessoas. Minha mãe é boa em confortar as pessoas. Ela não é igual sua mãe que só quer te sugar. Meu cachorro é bom em confortar as pessoas. Quanto mais eu conheço seus pais, mais eu amo meu cachorro. Tá vendo? Olha só como é que seus pais são ruins. Calma Larissa. Eu te chamei aqui porque eu quero te dar um ministério do milho. Ministério do milho? Mas pra que que serve? Ah, eu fui lá. Foi a Janja que mandou fazer. Sim. Agora vamos combinar. É que é bifuda essa relação abusiva. Como é que você deixa eu tomar em conta de um trabalho que é seu, minha filha? Mas o senhor não é o presidente? Como é que não sabe o que é o ministério do milho? É que eu só tenho 12% da presidência. O resto da Janja que toma conta. Agora vamos na imprensa anunciar o ministério do milho. Mas isso não vai esquentar ainda mais as coisas? Aí a gente faz o ministério da pipoca. Eu não disse? Eu não disse?